Música Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 13 de setembro. Chegou esta madrugada, Basília, o avião da FAB que foi resgatar brasileiros atingidos pelo furacão Irma no Caribe. Vamos então ao Palácio Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João. Carol, bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Isso mesmo, essa aeronave da Força Aérea Brasileira pousou aí por volta das duas horas da manhã na base aérea aqui de Brasília, trazendo 14 pessoas, sendo oito brasileiros que estavam isolados na ilha caribenha de São Martinho, depois da passagem do furacão Irma, que a gente lembra, deixou aí dezenas de mortos e feridos em um rastro de destruição por onde passou lá no Caribe e várias ilhas do Caribe também no sul dos Estados Unidos. Essa ilha caribenha de São Martinho, São Martinho foi uma das mais afetadas pelo fenômeno, mais atingidas e teve colapso aí nas estruturas de transportes, de comunicações e de abastecimento. A nossa reportagem, a nossa equipe, a equipe da TVNBR, acompanhou a chegada desse avião aqui a Brasília na madrugada desta quarta-feira e preparou uma reportagem sobre o assunto. Vamos ver. O furacão Irma deixou um rastro de destruição por onde passou. No Caribe, o Irma alcançou a categoria 5, a mais alta registrada para furacões. Os ventos de até 295 km por hora causaram inundações e desabamentos, deixando milhares de pessoas desabrigadas. Para auxiliar no resgate, o governo brasileiro enviou um avião da Força Aérea Brasileira para a ilha de São Martão, no Caribe, uma das áreas mais atingidas pelo furacão. A aeronave Embraer 190 pousou na base aérea de Brasília na madrugada desta quarta-feira, trazendo 14 pessoas a bordo, sendo elas oito brasileiros, seis estrangeiros. Destes, quatro são parentes de brasileiros e dois são venezuelanos, que fazem parte do acordo de cooperação do Mercosul. Patrícia aguardava ansiosa pelo reencontro do marido. Eu perdi tudo, tudo que eu construí durante uma vida. E quero agradecer ao Itamaraty que conseguiu botar ele nesse voo, apesar dele ser americano, mas isso daí é diplomacia. Para os sobreviventes do Irma, fica a esperança de um retorno. Já passamos por outros furacões, nunca houve uma destruição tão grande, esse realmente foi muito forte. A ilha está precisando de muita ajuda. A ilha tem muita gente boa na ilha, tem muita gente lá que ficou, meu esposo ficou. Ele está tentando reconstruir, está tentando consertar, um ajudando o outro, ajudando o vizinho, botar um telhado temporário, o vizinho ajuda a limpar, um vizinho dá água, outro vizinho dá gerador. Então a ilha está num momento de emergência, precisa de ajuda. Várias pessoas, meus amigos do Brasil, minha esposa me avisou que ia ter um avião da Força Aérea para pegar a gente. Então, no meu caso, dois ou três minutos eu estava no aeroporto. E foi muito simples. Quando o piloto desceu, foi conversar com a gente, reuniu todo mundo, pegou os passaportes, nós entramos automaticamente no avião e viemos. Bom, falando agora da agenda do presidente Michel Temer nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer oferece agora pela manhã um café da manhã a líderes de partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados. Esse encontro, ele já está começando, acontece no Palácio da Alvorada, aqui em Brasília. Daí ainda na agenda, na parte da tarde, o presidente tem uma reunião, uma audiência, com o deputado federal Lelo Coimbra, que é líder da maioria na Câmara dos Deputados, juntamente com o governador do Espírito Santo, o Paulo Artung. E aí, em outra reunião, o presidente recebe o deputado federal Alexandre Baldi, de Goiás, juntamente com o senador Cidinho Santos, do Mato Grosso. Agora, Carol, na agenda de ontem, do dia de ontem, terça-feira, o presidente recebeu também aqui no Planalto, ele recebeu empresários de diversos setores e também representantes de sindicatos, que entregaram ao presidente um documento com propostas e sugestões para ajudar a acelerar a retomada do crescimento e do emprego no país. Nessa reunião, como o presidente chamou uma reunião de trabalho, ele disse que o diálogo é a marca de seu governo. Vamos ver como foi. Foi uma reunião de trabalho com representantes dos trabalhadores e de empresários que apresentaram ao presidente Michel Temer uma agenda para ajudar a acelerar a retomada da economia brasileira e da geração de emprego e renda no país. O que nos une hoje aqui, todos nós, é a pauta do emprego. É a pauta de diminuirmos e eliminarmos esse desemprego, diminuirmos esses 13 milhões ou quase 13 milhões de desempregados. Lutar, defender os trabalhadores e cobrar soluções do Estado é o nosso papel. Entre as propostas, a retomada de obras públicas paralisadas. São mais de 8 mil em todo o país. A revisão de regras do seguro-desemprego, com aumento no número de parcelas e a adoção de medidas de desburocratização para facilitar a relação de pessoas e empresas com órgãos públicos. Isso reduz custos e desonera as empresas de uma série de cargas acessórias que nos retiram competitividade, que não tem nada a ver com atividade produtiva, de inovação e desenvolvimento e progresso. Os representantes de empresários e dos trabalhadores sugerem ainda a criação de um programa para a renovação da frota de veículos e de máquinas para a indústria. E defendem o cumprimento das regras de conteúdo local no setor de petróleo e gás e a aprovação de uma proposta intermediária para o refinanciamento de impostos atrasados. Outra sugestão é para ajudar a destravar o crédito no país com o aumento das operações de financiamento por parte de bancos públicos, especialmente em linhas voltadas para o consumo, micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais. Depois de ouvir as propostas, o governo disse que todas serão analisadas, mas que já vem trabalhando em cima de boa parte das medidas apresentadas. Continuar fazendo as reformas, continuar fazendo não só mudanças na área fiscal importante, mas também na agenda microeconômica e, portanto, eu queria dizer a todos que vamos trabalhar, vamos ter confiança porque o país está na direção certa e o nosso compromisso é mantê-lo nessa direção. Ao encerrar a reunião, o presidente Michel Temer afirmou que o diálogo é fundamental para a democracia. É uma coisa muito importante no país em que cada um quer derrubar o outro. Cada um quer derrotar o outro, cada um quer encontrar um caminho para verificar como é que atrapalha o outro. E não conseguem, não conseguem porque o Brasil não para. O povo brasileiro é maior do que toda e qualquer crise. O povo brasileiro é capaz de encarar os problemas, muitas vezes artificialmente criados, e dizer não vou no artifício, eu vou na realidade e a realidade é o crescimento do país. O Ministério da Saúde anuncia hoje as ações da campanha de multivacinação que começou na segunda-feira e vai até o próximo dia 22. Também serão apresentados dados sobre a cobertura vacinal que alertam para a necessidade de manter atualizado o calendário de vacinação. Todos os postos de saúde vão participar da campanha para imunizar crianças e adolescentes. E nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri